Carta de um turco sobre os faquires e seu amigo Bababeque. Carta de um turco sobre os faquires e seu amigo Bababeque. E eu tenho a honra de ser muçulmano. Nunca elevamos o tom ao falar sobre Maomé e sobre Brahma. Fazíamos nossas abluções cada um para seu lado. Bebíamos da mesma limonada. Comíamos o mesmo arroz, como dois irmãos. Um dia fomos juntos ao templo de Gavane. Nele vimos diversos grupos de faquires. Uns eram janguis, isto é, faquires contemplativos. E outros eram discípulos dos antigos guimno-sofistas que levavam uma vida ativa. Possuíam, como se sabe, uma língua erudita, aquela dos mais antigos brâmanes. E nessa língua possuíam um livro que chamam de Vedas. É, com certeza, o livro mais antigo de toda a Ásia, sem excluir o Zen de Avesta. Passei diante de um faquir que lia esse livro. Ah, fiel desgraçado! exclamou. Você me fez perder o número de vogais que eu contava. E por causa disso, minha alma passará para o corpo de uma lebre ao invés de ir para o de um papagaio, como eu presumir acontecer. Dei-lhe uma rúpia para consolá-lo. Há alguns passos dali, tendo a desventura de espirrar, o barulho que fiz acordou um faquir que estava em êxtase. Onde estou? disse. Que queda terrível! Não vejo mais a ponta de meu nariz. A luz celeste desapareceu. Se eu sou a causa, disse, que você possa enfim ver mais longe que a ponta de seu nariz. Aqui está uma rúpia para reparar o mal que fiz. Retome sua luz celeste. Tendo-me safado discretamente do acontecido, passei aos outros guiminosofistas. Vários deles me trouxeram pequenos pregos bem bonitos para plantá-los em meus braços e em minhas coxas, em honra a Brahma. Comprei os pregos e usei-os para pregar meus tapetes. Outros dançavam sobre as mãos. Outros voejavam sobre a corda bamba. Outros andavam sempre com um pé só. Havia aqueles que carregavam correntes. Outros uma cela de carga. Alguns tinham a cabeça dentro de sacas. No fundo, a melhor gente do mundo. Meu amigo Omri me levou à cela de um dos mais famosos. Ele se chamava Bababeque. Estava nu como um macaco e tinha no pescoço uma espessa corrente que pesava mais de 60 libras. Estava sentado em uma cadeira de madeira, literalmente equipada com pontinhas de pregos que se fincavam em suas nádegas. Mas parecia que estava sobre uma cama de cetim. Muitas mulheres vinham consultá-lo. Ele era o oráculo das famílias e podia-se dizer que ele gozava de uma grande reputação. Fui testemunha do longo encontro que Omri teve com ele. Você crê, disse-lhe, meu pai, que após ter passado pelo teste das sete metempsicoses, poderei chegar à morada de Brahma? Será em função, disse o Faqir, de como vive. Tento, disse Omri, ser bom cidadão, bom marido, bom pai, bom amigo, quando a ocasião exige. Impresso dinheiro aos ricos sem juros. Dou dinheiro aos pobres. Mantenho a paz entre meus vizinhos. Você coloca às vezes prego no traseiro? Perguntou o Brahmani. Nunca, meu reverendo pai. Estou zangado, replicou o Faqir. Você com certeza irá somente para o décimo nono céu, e é uma pena. Como? Disse Omri. Isto é muito honesto. Fico muito feliz com o meu quinhão. De que me interessa o décimo nono ou vigésimo, desde que cumpra meu dever em minha peregrinação e que seja bem recebido na última vivenda. Não é o bastante ser um homem honesto neste mundo e ser, depois, feliz no mundo de Brahma? Em qual céu você pretende ir, senhor Bababeque, com seus pregos e correntes? No trigésimo quinto, disse Bababeque. Acho você engraçado, replicou Omri. Por pretender ser alojado mais alto que eu, deve ser somente efeito de uma excessiva ambição. Você condena aqueles que buscam honras nesta vida, porque deseja as grandes honras em outras? Com base em que, aliás, você pretende ser mais bem tratado do que eu? Saiba que dou mais esmolas em dez dias do que custam em dez anos todos os pregos que você crava no traseiro. Brahma faz pouco caso de que passe o dia inteiro nu, com uma corrente no pescoço. Assim, você presta um belo serviço à pátria. Considero cem vezes mais um homem que semeia legumes ou que planta árvores do que todos os seus camaradas que olham a ponta do nariz ou que carregam uma cela de carga para excesso de nobreza de alma. Tendo falado assim, Omri se acalmou, afagou-o, persuadiu-o e fê-lo prometer, enfim, a deixar seus pregos e sua corrente e vir com ele levar uma vida honesta. Limparam-no, esfregaram-no com essências perfumadas, vestiram-no decentemente. Viveu quinze dias de maneira muito sábia e confessou que era cem vezes mais feliz do que antes. Mas perdera sua credibilidade com o povo. As mulheres não vinham mais consultá-lo. Ele deixou Omri e retornou-o a seus pregos para obter consideração. Omri e retornou-o a seus pregos para obter consideração.